Em busca de profissão, então o negócio foi cantar rap Quem se envolve de verdade não se esquece Só de para alguns, asa para outros No jogo da trilha sonora tem que estar disposto A continuar com o dialeto das ruas As gírias, as rimas se transformam em rap, música Eu sou as leigas, vou elogiando Quem são esses caras que nem sabem falar? Perguntei para os seus filhos desta nova geração O que eles sentem quando vê um grupo de rap cantando E sabe, estressa, tu só quis me desabafar Escutei agora o refrão, depois vou continuar Vou abrir alas, mano Quero passar, quero passar Graças a Deus, meu Deus do solo, eu gravei Você já me conhece, eu aqui outra vez Eu gravei alas, mano Que eu quero passar Quero passar, hop, rap, lenço, prato, hop, rap Graças a Deus, meu Deus do solo, eu gravei Eu gravei, você já me conhece, eu aqui outra vez Homens dotam os de inteligência se expressam Fazendo vir à tona diversas manifestações Quem resistiu ao tempo viu e ouviu e elogiou O aquele contemporâneo que agiu Por ser colado nas paredes Se virou um dezembro Várias recursos comunitárias compatíveis com o tempo Inúmeros discos, inúmeros rap E no mercado monográfico, o sucesso Pra quem tem talento, quem não tem destino trágico Cair no esquecimento, nem pensar Cumplicidade com si mesmo, hora de recomeçar E não tem que proceder, que é o psicológico Trabalou, atento-se, é possível Como quem falhou, conversa, pague Então vamos nos roubar, nos roubar Já que é em casa que se tira a sujeira da roupa Chega de papo, que disse, me disse Aqui não se contenta com o lixo Vou abrir alas, mano Que eu quero passar Quero passar, hop, rap, lenço, prato, hop, tap Graças a Deus, meu Deus do solo, eu gravei Você já me conhece, eu aqui outra vez Vou abrir alas, mano Que eu quero passar, quero passar Hop, rap, lenço, prato, hop, tap Graças a Deus, meu Deus do solo, eu gravei Você já me conhece, eu aqui outra vez Eu gravei, toda vez Eu gravei, toda vez